Último episódio, o Cracknell fechou o primeiro patrocínio de chuteiras e com uma chuteira personalizada da Adidas. Tirou muita onda e ainda recebeu uma oferta misteriosa de um time gigante do futebol brasileiro. Essa oferta a gente vai conferir nesse episódio e olha só o que temos também. Começando com o primeiro jogo, já sendo o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Temos a vantagem de jogar pelo empate. O time do Amazonas está escalado, o Cracknell infelizmente está certinho um pouco para baixo, 25%, porém o físico dele está em 100%. Vamos ver se vai dar para a gente fazer mais uma grande partida. Focar bastante também na nossa evolução, estamos treinando o chute de longe e o moleque está com 78 de over. Está doidinho para evoluir, a gente tem expectativa sim de subir muito ainda na carreira. E vamos correr atrás disso. Só vamos rapaziada. Libertadores é aquele climão e com o patch goggles que é o que a gente joga. Fica mais imersivo ainda. Ele é exclusivo para PC, ele é para PES 2021. Se você não tiver o patch 2021, não tem problema. Tem aí também na descrição. Confira todas as opções se você quiser ter o jogo mais real da atualidade no mundo inteiro. E tem as versões também para Playstation 4 e Playstation 5 do melhor Option File. O Option File atualiza tudo na medida do possível. Tudo que os consoles aceitam, os caras atualizam. Desde os times certos aí na Série B, times da Série C, tem Série A, Série B, Série C. Tem Campeonato Paulista também nesse Option File. E tem o Legends também, para quem curte jogar com jogadores que fizeram história na história do nosso futebol. Tem outros patch também, tanto para a FC, quanto para a PES 2017, 2013. Dá uma conferida que o que eu deixo aqui para vocês na descrição é o melhor do melhor e ainda vendido na Hotmart, né? Precisa falar mais nada da maior vendedora de infoprodutos da América Latina. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. É a atmosfera de Libertadores, irmão. Me siga lá no Instagram e não deixe de virar membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Inclusive, se você virar agora, já deve ter uns 5 ou 6 aí do Krakenel. Bola rolando, é na pegada. Vamos lá, molecada. Já tem o Krakenel pedindo essa bola, dominando. O time do Zamora, na teoria, também é um time menor, né? É tipo o Amazonas. Os caras lutando. Krakenel, pediu ela, linha de fundo, correu, caprichou. Guardou! É gol do Amazonas. Com assistência de Molekenel para o Ceará. Eita, vamos, Amazonas. Moleque, mais um passe para gol. Essa chuteirinha personalizada da nossa patrocinadora Adidas. Com o nome do Krakenel nela. Véi, é invocada. Jogamos muito, jogamos muito com ela. Vamos lá, moleque Nel. Já solta essa bola, é no esqueminha. Vamos lá, time. Tem abertura de jogo, vai na chegada. Pinto o segundo do Amazonas. O time está voando baixo. Moleque Nel, nem participou dessa. Diego Torres, que marca o 2x0. Segunda etapa, rapaziada. Só vamos. Caraca, desenhei esse passe, né? Pelo amor de Deus. Tem que ficar esperto. Aí o time vem. Tenta a jogada, a gente puxa para o meio para aparecer ali no corta. Isso, garoto. No facão ele domina. Vem marcação vindo. Vem Krakenel para cima. Olhou, preparou. Ainda está tentando espaço. Marcação só cerca. O moleque limpou. Lindo o lance. E vem o chute. Caraca, a gente ciscou, ciscou. Até vinha um cara para dar o bote e tomou, né? Passou batido ali, ó. Olha o cortezinho. Só faltou caprichar mais no chute. E vamos lá, molecada. Já está o moleque pedindo. Krakenel aparece aqui. Recebeu ela. Linha de fundo. É no talentinho. Ajeitou para o cruzamento. Travado. Tem três, mano. Três marcando a gente. Opa. Saíram errado. Aí o moleque Nel. Pede, pede, pede. Bati para o gol. Solta a bomba. Ela tinha endereço. Volta de novo para o Zamora. Segue 2 a 0. Arena da Amazônia está fazendo história, hein? Galera está toda. Está toda ali assistindo, curtindo o time. Fazendo história junto. Vai acabar o jogo. Krakenel já pediu essa. Meteu um passe e um bolão, hein? Sem olhar. Ele já sabia que o cara ia estar ali. Vai pintar o gol. Vai ser contra. Vai nada. Vai fim de jogo. 2 a 0 para o Amazonas. Ceará e Diego Torres. Uma assistência do moleque Nel. Vamos lá. Agora conhecer o nosso time. O time que está nos querendo. Olha só a parada. Fluminense eliminado nos pênaltis. O Galo avançou. O Bragantino foi eliminado também. O Inter passou de boa. E, cara, mais brazucas não tem, né? São só esses, além do nosso time, obviamente. Vamos lá, então, hein, velho? Vamos ver qual é essa oferta misteriosa do Tite. Oferta do Tite, mano. É o Flamengo de novo, né? Eles já nos quiseram aí na segunda temporada. A gente acabou recusando para seguir no Amazonas. Mas vou ser sincero, hein, mano? O time do Flamengo aí não está na Libertadores. Mas é um time muito forte que, obviamente, quer chegar lá na próxima de novo. E se a gente aceitar a ponta direita, hoje tem o Luiz Araújo. Na época, a gente não aceitou porque o Luiz Araújo tinha muito mais overall. Atualmente, ele só tem mais um do que a gente, né? E tem o Peterson e o Matheus Gonçalves, ambos com 76. E o Thiaguinho, 75. Todo mundo da nossa posição. Só temos, então, um ponto a menos que o titular Luiz Araújo. Acho que dá para a gente aceitar. Lembrando que o moleque já declarou, desde a primeira temporada, que ele é flamenguista. O moleque é rubro-negro. E aí, rapaziada? Vamos lá, né, mano? Vamos aceitar essa oferta. Já passou da hora da gente tentar um time grande. Mas tem um, porém, nessa situação. O moleque Neo já está aqui nas dependências. Está na Gávea, preparado já com o uniforme do Flamengo e tudo mais para fazer a assinatura diante do presidente do Mengão, o Landin, né? O Landin está ali e o Marcos Brás não apareceu dessa vez o vice de futebol rubro-negro. Crack Neo está assinando, mas tem um porém. É, mano. Ele pediu para jogar. O Amazonas também, obviamente, aceitou a venda ali como tarrecisória com a condição da gente poder vir jogar para o Flamengo apenas na próxima temporada. Ou seja, terminar essa atual com o Amazonas tentando a briga aí pelo título da Libertadores ou pelo menos fazer história, né? Chegar o mais longe possível. E eu acredito que a gente pode sim chegar. Será que vai dar bom? Será que o Flamengo vai aceitar? Ou vai nos obrigar a apresentar aqui com eles ao fim dessa janela que já está fechando? E a Arena do Galo, absurdamente toda refeita nesse patch. Não existe na vida real no PES 2021. São mais de 900 estádios que os caras fizeram. Capricham demais. Absurdo, irmão. Vamos lá para o jogo. Vamos arrebentar, Crack Neo. E ficar na expectativa ao fim do fechamento dessa janela. Se o Flamengo vai exigir que a gente vai para lá. Ou vai realmente respeitar a vontade do Crack Neo. E deixar ele terminar essa temporada com o Amazonas. Primeiro ataque é do Galo. Vem na pegada, vem na chegada. Essa enfiada de bola ali perigosa. E a batida para fora. Vamos lá, mano. Já pede, moleque. Já passou, preparou, ajeitou na canhota. Ai, mano. Tiramos demais. Recebe, moleque. Na ponta direita. Vamos para cima. Chegou, cortou, cruzou. E ele perdeu. Mano, a bola que o Crack Neo manda é na medida. Lembrando que a gente tem a posição, né, desde que começamos a série, de jogar como ponta direita ou meia atacante. São duas posições que ele manda nível A. Tem jogada, tem jogada. Está na cara do gol. Rolou para o moleque. Gol aberto. Meteu a bomba. Sensacional. O goleiro do Galo. Absurdo, velho. E eu acho que eu fiz errado de ter pedido a bola. Eu acho que não, mano. O cara ia perder o gol. E a gente emendou, ó. Tinha endereço. Que defesa do goleiro do Galo. Poderia ter deixado para o cara. Poderia, velho. Mas, sei lá. Eu sei que a máquina sempre perde esses gols cara a cara. Por isso eu pedi. E quase que deu bom. Mas vai, vai que está fluindo, mano. O time está tentando. Recupera essa. Vai, time. Pelo amor de Deus. É a situação, né, velho. Quem não faz, toma. O Galo foi para dentro e fez 1x0. Depois da gente ter a chance da vitória. Cara, é nossa. Amazonas pegou. Moleque Nel pediu. Apareceu aqui. Ajeitou. Trouxe ela. Rolou. Vai, Sassalotelli. Devolve, moleque Nel. Prepara o canudera para bater de direita, velho. A perna ruim mesmo. Não tinha como escolher demais ali, não. A gente fez errado. Protege, moleque. Abre o jogo. Vai, vai, Amazonas. De novo, moleque Nel. Não, pelo amor de Deus. Ele errou esse passe. Ei, mano. Sobrou ainda com a gente. Moleque Nel vai cruzar. Tentou na dividida. Não foi nada. Não foi nada, velho. Vitória do Atlético Mineiro. Essa derrota aí, ó. Já nos deixa na sexta posição com 28x10 do líder Bahia. E o Flamengo, cara. Como a gente já assinou com eles, está lá em 11º. Temos que torcer para o Flamengo ir para a próxima Libertadores. Absurdo o esquema que a torcida do Colorado fez. É o primeiro jogo do retorno vigésima rodada. Só vamos, molecada. Para dentro do Inter. Mina Garoto. Vamos lá, time. Acredita. Eita. Bola no contrapé. Krakenel de novo. Para o Sassalotelli. Amazonas trabalha. A gente está em busca da vitória sim, mano. Viemos aqui. É para vencer. Boa bola para o moleque. Pênalti. Ele está dando impedimento. Caraca. Olha. Um pezinho. Um pezinho. Metade do pé à frente. E era para ser pênalti. Porque a gente tomou contato ali do goleiro. Pancada. Agora para cima do Sassal. O cara está sentindo. Está riado ali no chão. Olha só o lance. Cara. Meu Deus. Para vermelho. O juiz não deu. Cara. O juiz não expulsou esse maluco. Só deu amarelo para ele. Carrinho desleal por trás. Caramba. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos lá, Amazonas. Moleque Nel já passa. Bola nele. Bola nele. Dominou. Tomou. Guardou. Crack Nel. Gol. Do Amazonas. Olha o cara aí. Pediu para a torcida do Inter. Grita mais alto. Vai a mais alto que ele bota a bola na rede. O moleque não perdoa. Vai, Crack Nel. Canhotinha está afiada. Vamos lá, time. Abre esse jogo. É agora. É na pegada. A Crack Nel passou. Pediu na frente. Vai sair na cara do goleiro. Sensacional. Eu tive que bater de primeira que o zagueiro já estava apertando. O canal ali era dominar e tocar no outro canto. Mas se liga. O zagueirão veio fechando. Vai o Crack Nel na batida. Vamos caprichar, meu garoto. Meteu ela. Fechadinha. Rapaz. Quase um gol contra do zagueirão. Mais uma fechada naquele pique. Vai lá, Crack Nel. Meteu essa no meio da pequena área. Defesa tirou ali. Vai sobrando com o Inter. Não tem tempo para mais nada. Crack Nel. O craque do jogo. O autor do gol. A vitória é nossa. Garoto convocado novamente para a seleção. E olha só. Agora com a camisa nova. E ele ali comemorando o gol contra o Inter. E a janela está quase fechando. Temos jogo contra o Grêmio. O Botafogo e o Havaí. Depois o Flamengo vai decidir se realmente vai aceitar o nosso pedido. Não sei como foi o contrato. Aparentemente é para eles deixarem a gente se apresentar apenas na próxima temporada. E vamos lá, rapaziada. Tem bola rolando contra o Grêmio. Aqui o Crack Nel. A gente venceu o Inter. Agora vamos tentar o maior rival deles. Nessa jogada ali faltou um detalhe. Esse canteio aí para a gente. Já vai o moleque na batida. Mandou ela namorar o tiro. A defesa. Sobra é toda nossa, hein. Só capricha. Moleque Nel. Vem no esquema. Caprichou no passe, mano. Que assistência a gente mandou. Na moralzinha, velho. Mas na moral mesmo. Olha só. Garoto dominou. Ajeitei e meti de biquinho o passe. O cara errou de ruim. Só vamos, hein. Acelera esse lance, meu garoto. Já dá o tapa ali. Já vai passando, pedindo. Vem de tabelinha. Funciona. Na moralzinha mesmo. Vamos. Abriu o jogo. É na boa, é na braba. Vai caprichar no cruzamento. Mandou por baixo, velho. Vai sobrando ainda com o Amazonas. Vai, moleque. Vai, Krakenel. Boa assistência. Não tocam, cara. Eles não devolvem. Ainda bem que também estava impedido. Porque eu ia ficar muito nervoso. Só vai, garoto. Tapa de prima, hein. Vamos seguir na sequência. Abre esse jogo. É isso aí, molecote. Que bola. Que bola na moral. Vem o Amazonas. O garoto já está na grande área. Só esperando o tapinha. Nada, nada. Toca ali. Toca então. Preparou. Preparou o canudo. Ajeitou. Tentou virar para o chute. O Grêmio afasta. A bola vai sobrando. Com eles, não. Está com a gente. Está no pique. Vai, meu garoto. Krakenel. E que bola do Krakenel. Pinta, pinta, pinta. Gol. Gol. É do Amazonas. Com a assistência do Danadinho Nel. O Krakenel. Não, não. Ele não. É fominha. Meteu o passe ali. O zagueiro desgrudou um pouquinho do centroavante. Aí já era, bebê. Vamos vencendo. Limão esquentou. Jogadores aí do Amazonas e também do Grêmio, hein. Rapaziada aí. Ó. O negócio está tenso, hein. E tem mais uma chance. Vai pintar o segundo gol. Capricha. Bate, bate. Explode no zagueiro. Lateral batido. Dominado. O moleque está sozinho. Pediu essa. Vamos bater de primeira. Que chute maneiro. Chute de primeira está maneiro também, hein. A gente está caprichando. Vai acabando o jogo. Vamos voltar porque o Grêmio pode ter mais uma bola. Está ali o Soteudo. Tem o Reinaldo também. Moleque Nel. Ah, nem acertei, velho. Ele se jogou. Ele se jogou, juizão. Olha só. Eu acho que não tocou. Vamos ver. Nem tocou, velho. O Reinaldo é muito cara de pau. Fez a gente tomar um cartão amarelo de bobeira. Bobeira nossa não, né. Do juiz. Vamos voltando que vai ter o lançamento todo mundo na área. O Grêmio precisa do gol. Quis bater ali curtinha. Vamos, moleque Nel. Tomou na braba. Pode acabar. Fim de papo. Desarmamos ainda. Ajudamos o time na defesa. 1 a 0. Vou dizer para vocês, velho. A gente está... Opa, boa. O Flamengo venceu também, hein. Torcer para eles chegaram. Chegaram aí no G6. E a gente chegou no G4. Está maneiro esse campeonato. É só o início do retorno. E agora, como eu falei, temos o Botafogo, o Havaí. Depois a janela vai fechar. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Flamengo vai nos obrigar a jogar para eles. Mas pelo contrato que a gente está vendo, a gente vai seguindo o Amazonas até o fim da temporada. E Crack Nel aí nos jornais, mostrando o potencial. Esse é o GoGo's Pet. É o pet que a gente utiliza o melhor do mercado para a PES 2021. Que deixa o PES sendo o melhor jogo da atualidade de qualquer lançamento que tem ali. Ninguém bate esse pet com esse PES. Cara, absurdo, rapaziada. Tem os Option Files também. Os atualizados para PS4, PS5. E também os Legends. Para a galera que gosta de jogar com aqueles jogadores que fizeram história no mundo da bola. E aqueles times históricos também. Seja brasileiro, europeu, sul-americano, seleção e tudo mais. Dá uma conferida. Também tem pet para 2017, para o PES 2013, para o EAFC 24, para o FIFA 23. Tem tudo aí na descrição. Tamo junto é nóis e até mais.